Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu espero que esteja tudo bem com vocês, comigo aqui tá tudo legal E hoje aqui nós trazemos uma configuração de PlayNight, né? Nós vamos adicionar emuladores no PlayNight Emuladores standalone, né? Aqueles emuladores que não são RetroArch, tá? O RetroArch é um sistema que tem vários núcleos de emulação, né? Mas o nosso aqui, nós vamos adicionar emuladores sozinhos aqui, tá vendo? Tipo esse aqui que eu adicionei, que esse aqui é o emulador de GameCube, o Dolphin Então você pode perceber que ele adicionou aqui toda a minha biblioteca de GameCube e se eu quiser organizar isso aqui direitinho, tá vendo? Só apertar aqui no menos, aí os meus jogos de PC estão aqui e aí os meus de GameCube estão aqui em cima Como é que eu faço pra organizar isso, Jorge? É fácil, ó, você vem aqui, configurações de agrupamento e aqui tem várias formas de você organizar Você pode organizar inclusive por plataforma, igual eu fiz aqui, então eu tenho jogos de GameCube separado dos jogos de PC e dos outros jogos que eu terei Também pode separar por tamanho, você pode separar também aqui por desenvolvedor, né? E você pode separar até por ano de lançamento Então você vai ter aí os jogos mais recentes, tá vendo aqui, ó, 2024, ó, primeiro, 2022 aqui, 18 e assim vai, ó, e aí você vai ter os jogos mais antigos aqui pra baixo Você pode perceber que o Play Night já baixa a arte da capa e a arte de fundo de cada jogo, mesmo sendo dos emuladores, tá legal? Vou voltar aqui pra minha plataforma aqui, que eu acho mais legal Então vamos lá, como é que a gente adiciona um emulador ao nosso Play Night? Vamos fazer aí da forma fácil, eu vou ter que adicionar emuladores já configurados aqui, então eu vou utilizar os que eu tenho no RetroBat, tá bom? Porque eu não quero fazer esse vídeo ficar muito longo, então eu vou considerar que você já configurou seus emuladores aí primeiro Então primeiro você configura os emuladores sozinhos, né? Faz eles funcionarem direitinho, configura o controle neles e depois você pode adicionar eles aqui no Play Night Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no controlinho, ao invés de a gente clicar aqui em adicionar jogos Primeiro a gente vai ter que vir aqui na biblioteca e vir aqui, ó, CTRL T Ou então clicar aqui em configurar emuladores, ó, vou clicar aqui, tá vendo? Então aqui já tem o Dolphin, ó, que eu cliquei e só configurei por enquanto GameCube, mas tem também como colocar os jogos de Wii aqui Tá? Mas eu vou pegar um novo aqui, né? Então nós vamos adicionar um novo emulador, tá bom? Aqui tem as configuraçõezinhas aqui que a gente não vai mexer nisso agora E a gente vai então adicionar um novo emulador aí Vamos pegar um emulador aqui e vamos clicar em importar e a gente vai escanear uma pasta, tá vendo? Então vamos clicar aqui e tá vendo? Aqui já tá em GameCube Homes, né? Eu vou sair daqui que eu vou chegar no emulador Eu já tenho todos os emuladores do RetroBat aqui, então eu vou considerar que você tenha os emuladores aí configurados, né? E aí a gente pode adicionar um emulador aqui Então vamos pegar aqui o PPSPP, que é o emulador de Playstation Portátil, né? Clicou na pasta dele, você vai colocar aqui e selecionar a pasta E ele vai escanear e vai achar, tá vendo? Ele achou aqui o PPSPP, o próprio emulador A gente vai clicar em importar e agora ele vai aparecer aqui, ó Apareceu, tá vendo? Perfis integrados, a gente vai pegar aqui o de 64 bits E a gente vai clicar em salvar Já foi, né? Já adicionamos aqui o nosso emulador Agora ele já está adicionado ao nosso sistema O que a gente precisa agora? A gente precisa clicar aqui, adicionar jogos Jogo emulado, então Ctrl Q, né? Cliquei aqui Aí nós vamos escanear, tá bom? Então vamos aqui adicionar escane A gente vai clicar aqui A gente vai escolher o PPSPP A gente vai escolher o perfil, 64 bits A gente vai escolher a plataforma E a gente vai dizer pra ele qual é a plataforma Que ele não vai identificar automaticamente, né? Então vamos lá, a gente vai achar aqui o Playstation Portátil Sony Playstation Portable Tá? Então aqui já está direitinho, tal, tal, tal Perfeito E agora a gente vai escanear a pasta Tá vendo? Fica meio apagado aqui Até eu me perco Então clica aqui nessa pastinha Aqui a gente tem que ir até a pasta ROMs Onde estão as suas ROMs, tá bom? É, você pode colocar em qualquer lugar do seu computador É só você colocar aí, né? Direitinho o caminho delas e ele vai achar, tá bom? Vamos achar aqui PSP Selecionar a pasta É isso aí, tá vendo? Então eu estou pegando aqui as minhas ROMs lá do Retrobat E vou iniciar o escaneamento Ele vai achar aí várias ROMs Se assim esperamos Tá vendo aí? Ele está procurando aqui e já está achando essas aí todas, ó Tá vendo? Achou todos esses aqui Não são tantos assim O que a gente vai fazer? A gente vai importar todos eles Importei todos eles Já estão aqui, ó Tá vendo? Está baixando metadados, quer dizer Ele está pegando as imagens Já pegou aqui a capinha Daqui a pouco vai aparecer a arte aqui atrás E ele pega também aí, né? Todas as informações do jogo Que ele consegue pegar, né? Nem todos ele vai conseguir pegar Todas as informações e capinhas e tudo mais Esse aí já pegou a capinha, tá vendo? Castlevania não deu para pegar a capa ainda Não sei Às vezes ele não vai pegar Depois a gente vê aí como fazer Para poder fazer isso aqui Pegar direitinho É só a gente editar o jogo Igual de PC Mas ele pega a maioria Olha aí Que bonitinho E a gente pode testar, né? A gente pode testar Para ver se vai funcionar Então vamos testar aqui Por exemplo O Bomberman Então vamos clicar aqui em jogar Aí ele abriu o emulador de PPS-PP E já está funcionando Direitinho, hein? Ó, então está aí funcionando Estou usando as mesmas configurações Que eu tinha lá no emulador Do Retrobat, né? Então estou usando aqui o meu controle de Xbox E já está funcionando aí o joguinho do Bomberman aí Do PSP E eu já morri ali Para sair do emulador Se você tiver configurado direitinho, né? Você vai apertar ESC Ou então vai apertar Alt F4 E vai sair E ele vai funcionar aí Do jeito que funcionaria qualquer aplicativo Ele vai fechar E vai voltar para o sistema Do Play Night Né? Perfeito Vamos fazer de novo Tudo com outro emulador Para vocês verem como é que é Ah, então Eu estou supondo que você já tenha configurado Seus emuladores aí Vou clicar aqui Biblioteca Configurar emuladores Vamos pegar um outro emulador agora Então eu vou aqui em importar Escanear a pasta Vou na minha pasta Onde estão os meus emuladores Então vamos pegar um emulador de Dreamcast Então eu vou pegar aqui o emulador Redream Que é um bom emulador de Dreamcast Vou selecionar a pasta Já achou aqui Achou até dois aqui Eu vou tirar esse aqui Vou importar um Né? Que é só um que precisa Já está aqui O Redream O perfil integrado dele é só o padrão Né? Então eu vou salvar Agora a gente vai vir aqui No controlinho de novo Adicionar jogos Jogo emulado E a gente vai adicionar uma pasta Das ROMs do Dreamcast Então eu vou vir aqui agora Vou escolher Redream Aí isso aqui você vai precisar fazer Uma vez, tá? Vou escolher o perfil Vou escolher o sistema O sistema é o Dreamcast, né? Então deve estar como Sega Dreamcast Aqui, Sega Dreamcast Tá bonitinho E aqui Vou escolher a pasta Aí aqui agora Eu vou ter que ir em ROMs Onde estão minhas ROMs de Dreamcast E vou achar minha pastinha aqui do Dreamcast Aqui E vou selecionar essa pasta Perfeito Agora quando eu Iniciar escaneamento Ele vai pegar As minhas ROMs do Dreamcast Olha, ele achou em um segundo, cara Foi um piscar de olhos Então Vou importar tudo E pronto Já tá aí Aí aqui ele já vem baixando os metadados As capinhas, né? Então já pegou aqui o 18 Wheeler Aí o 4x4 já até baixou aqui a capa grande Então alguns tem a capinha Outros tem a capinha e a capa grande Ah, o Crazy Taxi Crazy Taxi 2 ele não achou lá atrás Tá vendo? Alguns você pode ter que pegar manualmente, né? Olha aí Mas já pegou Várias Vários jogos aí Vamos dar uma olhada nisso aqui Que não conseguiu pegar Tá vendo? Achou o Sega Dreamcast Aí o The King of Fighters ele não achou Então Vou vir aqui Vou editar aqui no avançado Então ele não achou automaticamente, né? Ó A gente pode tentar baixar aqui de novo Aqui Ah, quando a gente clica ali Ele vai dar uma opção pra gente, ó Então vamos pegar aqui, ó Já o primeiro aqui ele já achou Selecionar Vamos ver se ele vai baixar aqui, ó Esse aqui, né? The King of Fighters Dream Match 1999 Ok Perfeito Olha só como é que já ficou Tá vendo? Agora ele achou todos aqui Todas as informações Vou salvar Aí já pegou Uma imagem Ah, nem todos ele vai achar Aquela imagem em zona de fundo Mas quando a gente colocar No outro modo de visualização Né? Quando a gente colocar No outro modo de visualização Vai ficar bom também Olha lá Que bonitinho que fica No visualização de grade, ó Fica legal, né? Então vamos fazer mais uma vez aqui Pra ficar tudo certo, né? Então vamos lá Em biblioteca Configurar emuladores A gente vai importar A gente vai escanear a pasta A gente vai emuladores Onde você tiver os seus emuladores Qualquer emulador que seja E a gente pega o emulador em si Então eu vou pegar o emulador de Playstation 2 aqui PCS 2 Vamos lá Escaneei, achei aqui o emulador de Playstation 2 Vou importar Já tá aqui Ele tem três perfis Tá vendo? Aí eu não tenho a mínima ideia Qual perfil vai ficar melhor A gente vai salvar A gente vai em adicionar jogos Jogo emulado A gente vai em adicionar scanner A gente vai pegar aqui O do Playstation 2 E eu acho que eu vou ter que chutar aqui O primeiro perfil E claro Nós vamos colocar aqui Sony Playstation Vamos ver se tá aqui Playstation 2 E a pastinha de ROMs Do PS2 Eu vou achar aqui agora Tá aqui Selecionar Iniciar Escaneamento Já achou aqui também Em um segundinho Aqui O nosso Playstation Tá vendo? Alguns aqui já mostram a região Outros não Vamos ver se ele vai conseguir Importar todas as funções Já tá aqui No modo De grade E já tá pegando Todas as imagens Legal Então vamos Testar um jogo Vamos testar aqui O Mega Man Bom, o meu Playstation 2 Aqui tá dando esse probleminha Né? Então eu vou ter que vir aqui Em Settings Pra tentar mudar isso aí Né? Deve tá aqui no Graphics Vamos tentar ver O que que tá acontecendo aí Tô usando o Vulcan Ah, olha aqui Modo Então eu consegui acertar aqui Com esse modo De entrelaçar aqui Top Weave Vamos ver aqui Até o None aqui Se eu botar em Não Fica legal É, interessante Bom, tá show Funcionou Mega Man tá aqui Rolando Vou voltar isso aqui Pra Full Screen Aí tá funcionando Opa Então tá aí Funcionando direitinho Playstation 2 Vamos sair Saiu do emulador E volta pra cá E é isso galera É assim que a gente Coloca os emuladores Aí no sistema Do Play Night Valeu? Espero que você tenha Gostado do vídeo Espero que tenha sido Útil pra você E espero que você Consiga colocar Os emuladores aí Eu não sou especialista Nesse sistema Mas eu espero Que você tenha aprendido Um pouquinho aí Comigo também Ainda tô tentando Aprender direitinho Esse sistema aí Valeu? Espero que você goste aí De usar esse sistema aí Tanto quanto eu Estou gostando Apesar de eu ainda Preferir o Retrobat E o Batocera Mas sempre bom Ter um sisteminha na manga aí Valeu? Vejo vocês no futuro Tchau, tchau